Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Tomei, sou fotógrafo da imobiliária Livir e venho apresentar a vocês mais um apartamento em Ribeirão Preto. Entrando pela porta principal que nós temos a sala, logo à esquerda a cozinha, pia, gabinete, armário, aqui nós temos a lavanderia com o tanque, espaço para estar colocando máquina ou tanquinho, temos uma grande janela aqui como se fosse uma sacada, com uma visão ampla, essa é a visão que nós temos aqui da sala, apartamento muito arejado, claro, aqui a porta à esquerda nós temos um banheiro com box em acrílico, pia com gabinete, espelho e o dormitório com medicador de teto, ar-condicionado e armário. Tchau, tchau.